Ô Renata, o que é que você tem a dizer, Renata? Ó, João Kleber, o que eu tenho a dizer é que ele é vinagrão, entendeu? Ele só tem pé e os outros comem. Peraí, não entende. Peraí, Renata. Aí, tá certa aí. Ela tá certa, ela tem mais aqui, meteu o chifre nele mesmo, porque ele é um caranga, um cara ridículo desse jeito. Alô, alô. Você deve ser outra sem vergonha então, né? Eu não, querido. Agora, Renata, vê se eu não tô certa, Renata. O primeiro cara que você vê na frente, eu acho que você vai dar pro cara também. Renata, vê se eu não tô certa. Meu namorado passa o fim de semana inteiro fazendo show. É tua sem vergonha então. Não fica comigo. Você acha que eu não me sinto uma pessoa carente com isso? É uma sem vergonha cobertor na outra. É uma sem vergonha cobertor na outra. Alô, porra, caralho. Alô. Porra, eu tô falando porra. Puta que pariu. Alô. Porra, não põe ninguém no telefone, desliga todo mundo. Porra, eu tô... Silêncio, 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 silêncio. Porra. Que merda. Desculpa. Porra, eu sou doante desse programa ou não sou porra? Eu sou doante desse programa ou não sou porra? Porra, o outro auditório não segurou o auditório. O outro telefone não bota. O outro chama outra de puta no ar. Que embaixaria é essa aqui? Porra, quem pensa que é a cu da mãe joana? Desculpa o teu. Até eu perdi o rebolado agora. Até eu perdi o vocabulário. Desculpa. Desculpa o telespectador pelo vocabulário. Eu tô aqui que não babaca. Calma. Relaxa. Calma. Silêncio, silêncio. Vocês também tão pensando o que, porra? Tô falando silêncio. Vocês tão gritando aí, porra? Pelo que eu sou doante. Pô, respeita, porra. Não, agora desculpa. Eu quero pedir desculpa. Você não quis te ofender. Não quis te ofender, mas eu acho assim... Tá me deixando nervoso aqui. Você deve me criticar se você não me conhece. Silêncio, silêncio, silêncio. Você não vai. A outra no telefone eu posso falar com o telespectador? Não deixam eu ouvir a telespectadora falar, porra? Que falta de respeito comigo? Falta de respeito com o telespectador? Falta de respeito com o telespectador, o que? Penico pra ficar todo mundo gritando e ninguém entender nada? Vamos respeitar o telespectador? Desculpa você, telespectador, pelo vocabulário. Mas tem hora que não aguento, porra. Virou aqui a casa da mãe Joana, porra. Porra, vamos conversar com gente civilizada.